É sucesso, é meu Fernando É, vai começar tudo outra vez Vou pra balada com os amigos tomar todas Pode até ser que rola amor a noite toda E se não rolar, vai bater a sessão nostalgia Vou lembrar do amor que a gente fazia Todo dia, e se não rolar Até quando fica te esperando Até quando fica me enganando dizendo Que me ama, que me ama, me adora Me deseja, que me implora E me diz que só você faz meu corpo suar de prazer Que me ama, me adora, me deseja, que me implora E me diz que só você faz meu corpo suar de prazer Vai começar tudo outra vez Vou pra balada com os amigos tomar todas Pode até ser que rola amor a noite toda E se não rolar, vai bater a sessão nostalgia Vou lembrar do amor que a gente fazia Todo dia, e se não rolar Até quando fica te esperando Até quando fica me enganando dizendo Que me ama, que me ama, me adora Me deseja, que me implora E me diz que só você faz meu corpo suar de prazer Que me ama, me adora, me deseja, que me implora E me diz que só você faz meu corpo suar de prazer Dere... Oh, 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 oh Oh, 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 oh